Olá pessoal, estou aqui com a Tereza Macedo da Bolo Fofo e Companhia. Hoje nós estamos aqui no Bazar Vila das Cores, promovido aqui pelas meninas da Santa Vaidade na rua Cuiabá. E me diga uma coisa, o que é que você trouxe hoje, Tereza? O que é que tem aqui? Vamos mostrar. Nós trouxemos aqui palha italiana. Palha italiana, tá certo. Aqui a gente tem pão de mel. Pão de mel fecheado com doce de chocolate, biscoito de vanilha, brigadeiro gourmet, e aqui nós temos mousses de frutas vermelhas, damasco, abacaxi. Aqui também. Aqui nós temos uma especialidade nossa, exclusividade da Bolo Fofo, que é o pão brûlê com creme. Isso é? Pão com creme. É, é o pão brûlê. O brûlê fica em cima do pão, e o creme dentro do pão. Legal, legal. E aqui a gente tem mini tortas. Tá aí, ó. O pão brûlê tá aqui, né? O pão brûlê tá aqui. Tá. Ele é bem aromático, é racheado. Tá certo. E aqui estão as mini tortinhas de limão ciliano e maracujá. E tem mais aqui algumas coisinhas que repetem o que tá ali, né? E aqui, na verdade, a gente escolhe os produtos, aqui a gente tem um estoquezinho. E como é que o pessoal te acha fora aqui da feira? Me encontra no Facebook, no arroba Tereza Macedo, Bolo Fofo e Companhia, Bolo com dois L. Ou, pelo WhatsApp, 96920-6969. Legal. Bolo Fofo e Companhia, Tereza Macedo. Sucesso sempre. Valeu. Obrigada, eu sou uma viagem, obrigada.